Oi gente do Canal Eclair, aqui é o Lucas Fustinoni e hoje nós estamos nos parques de Curitiba. Eu estou gravando esse vídeo especial para vocês de Páscoa. Desejar uma excelente Páscoa para vocês. Esse ano a gente vai ter muita novidade no Canal Eclair. Vocês estão acompanhando aí, estão mandando sugestões de vídeos, estão gostando dos vídeos. Só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha a gente no Canal Eclair, tá bom? Lucas Fustinoni aqui dos parques de Curitiba. Feliz Páscoa e um forte abraço. Até a próxima!